Obrigado. Senhor, dizendo aí que já são 20 horas e 8 minutos, fico preocupado, vou passar a palavra aos vereadores agora, com a palavra ao senhor Bruno Lessa. Marca os meus três minutos, por favor, Atratino. Seu Francisco, o senhor pode amanhã, meio-dia, ir no meu gabinete e apresentar o projeto? Eu tenho interesse. Pode? Amanhã, meio-dia, gabinete 85 da Câmara está marcado, tenho interesse em conhecer o projeto do senhor e se achar positivo, pode ter certeza que contará com o meu apoio para a gente conseguir implementar. Amanhã, meio-dia, gabinete 85 da Câmara de Vereadores. Pessoal, vou tentar... Paulo Eduardo vai estar presente também, está falando aqui. Mas tem que acordar cedo, hein, Paulo? Meio-dia, para você, eu tenho minhas dúvidas. Seu tempo está correndo, senhor vereador. Brincadeira, gente. O Paulo é um bom colega. Pessoal, vou me até aqui aos três minutos. Churchill dizia que a democracia é uma péssima forma de governo, mas que foi a melhor que o homem encontrou até hoje. E é difícil. Na democracia, a gente convive com diferentes opiniões, com diferentes sugestões. E, de fato, o formato da audiência não é o ideal. O formato da audiência não me contempla. O formato da audiência não é aquele. Começamos com mais de 300 pessoas, nós temos aqui 80 e poucas. Mas foi o formato possível, diante da necessidade que nós tínhamos de ouvir a população. E eu queria apenas rebater uma ou duas falas aqui, de que essa é uma audiência proforme, de que essa é uma audiência apenas com o objetivo de legitimar o plano, que essa é uma audiência feita, porque nós precisamos legalmente ouvir a vocês para que o plano possa ser votado. E isso não é verdade. E isso não é verdade. A Câmara de Vereadores não tem a obrigação de fazer o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo 13 audiências públicas, no total, na cidade. Não tem, legalmente não tem. Enfim, se a lei é ruim, se a lei traz problemas, mas, legalmente, a Câmara não é obrigada a fazer o que nós estamos fazendo. 13 audiências públicas, nos quatro cantos da cidade, ouvindo de verdade a população. E nós criamos um cronograma de ouvir, de ouvir as sugestões, de nos reunir, e temos nos reunido semanalmente, de elaborar as emendas parlamentares com base nas sugestões e de apresentar isso no dia 2 de outubro, na última audiência pública na Câmara Municipal de Niterói, também uma segunda-feira, às 18 horas. Então, a fala de vocês não vai ser ignorada. Por mim, não será ignorada. Eu não quero falar aqui, é sugestão por sugestão que eu anotei, já tenho dois minutos e meio. Mas, Engenho do Mato, conte conosco. Amanhã vou estar conversando com o Sandro, da Comissão do Esporte, e com o Leonardo Giordano, da Comissão de Cultura. Vamos realizar uma audiência lá para discutir. Avenida Central, tem que ter plano de mobilidade. Não dá para matar o comércio da Avenida Central. E, por fim, compreendo a angústia, compreendo a agonia, compreendo a dificuldade de cada um, porque eu moro na região oceânica. A audiência de hoje, a revolta da audiência de hoje, é fruto da insatisfação da população que não foi devidamente ouvida para se fazer uma obra que está destruindo a região oceânica, que não tem planejamento, que não tem organização, que não foi devidamente debatida com os moradores. O túnel é uma ótima obra. Esse corredor não foi discutido com a população. Essa é a insatisfação de vocês. Eu compreendo e eu quero tentar ajudar na medida do possível. Só para finalizar, meu telefone, 999-89-0891. Quem tiver ideia, sugestão, manda no WhatsApp, me liga a hora que quiser. E meu e-mail, meu nome, brunobastoslessa, arroba gmail.com. Então, todas as sugestões são absolutamente muito bem-vindas por parte da população. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Vereadora Talíria. Paulo Eduardo Gomes. Fazemos a palavra, vereador. Enquanto o Paulo se posiciona, eu quero que vocês... Eu acho que a Talíria abriu mão? Não sei. Pode? Tá. Obrigado, vereadora. Você só falou que não devia. Que horas que eu acordo, hein? Você acorda cedo. Que horas você dorme? Direador Paulo... Você dorme cedo. Fico trabalhando de madrugada. Então, para quem não sabe, pode até parecer que eu não faço absolutamente nada. Tem, inclusive, colegas da Embratel que são testemunhas do trabalho que eu fazia lá, enquanto engenheiro e enquanto liderança sindical na Embratel. Às vezes, fazendo piquete de madrugada para garantir o interesse da classe trabalhadora que eu representava. Mas isso não tem bobagem. Isso é brincadeira entre nós. Olha só. Eu acho que a gente vai ter, e aí é um papel que cabe ao Atratino em nosso nome, em nome do poder, Atratino, reservar espaços seguros, tem PM lá fora, para que nós possamos, inclusive, ocupar os espaços públicos das escolas com uma audiência que não termine obrigatoriamente às 10 horas. porque isso acaba por cercear a liberdade das pessoas de falar. Não tanto para os vereadores, porque os vereadores estão aqui para ouvir mesmo. E a gente quer ouvir todas as opiniões daqueles que vivem na cidade. É muito fácil, numa audiência com essa que os vereadores falam ao final, incendiar a audiência. Não precisa nem de três minutos, não. Com 30 segundos, a gente faz a audiência pública pegar fogo. Não é esse o nosso objetivo. Eu tenho, entretanto, uma preocupação muito grande. Os gabaritos da região oceânica, em particular, que é a audiência que a gente está tratando nesse momento, eles foram definidos na Lei 1968 de 2012. Deveria ter sido revisto com avaliação do que aconteceu na região em 2007, cinco anos depois. Depois não foi. 2007 mais 5, 2012. Não foi. 2012 mais 5, 2017. Então, aquilo que nós definimos, e tem vários representantes do Secron aqui na época, que estavam lá, acompanhando as audiências públicas promovidas por João Sampaio no governo dele, antes da volta do Jorge 96. Foram várias audiências públicas na região oceânica, num processo tão participativo quanto nós estamos fazendo hoje. João fez isso durante o governo dele, de 93 a 96. Várias audiências públicas na região oceânica. e o Jorge não quis aprovar. Jorge preferiu aprovar um novo plano para os bairros da Orla da Bahia em 2002 e um primeiro plano para a região oceânica satisfazendo ao mercado. A gente deve parar com a injustiça de dizer que o mercado viola as leis. Não, o mercado faz as leis e influencia prefeito e vereador para fazer a lei de acordo com o que eles interessam a eles. E aí, nós é que temos que cuidar. Prefeito e vereadores têm que ver que tipo de lei atende a cidade. Respondendo a uma pergunta básica, que tipo de Niterói nós queremos? queremos uma Niterói que tenha qualidade de vida para os 480 moradores ou queremos fazê-la uma cidade que tenha 600, 700, com que qualidade de vida? Essa é a discussão. Desculpa, vereador. Eu vou terminar. E a preocupação que eu acho que não vai dar para a gente aprofundar hoje, mas eu estou aprofundando amanhã para quem quiser assistir pela internet, vou fazer uma discussão especificamente sobre isso. Nós temos que pagar o endividamento de Niterói. Como o Rodrigo vai pagar o endividamento de Niterói? 292 milhões da transoceânica mais 15% de contrapartida. 100 milhões de dólares que é alegado de empréstimo na CAF para região oceânica sustentável. E agora, diante da notícia do Globo Niterói de que acumulou de janeiro a agosto 420 milhões, Rodrigo diz na justificativa do que vai investir os 420 milhões de novo na região oceânica. Ora, nós só pagamos os empréstimos contraídos para os próximos prefeitos pagarem arrecadando. E essa arrecadação vem de dois lugares, basicamente, além de roda de petróleo que é finito. Vem de ISS e vem de PTU. E PTU em quantidade qualitativamente, quantitativamente falando, para sustentar o pagamento das dívidas dos próximos prefeitos só adensando. Por isso, a gente tem que estar atento, sim. Não é abrindo mão e atacando a construção civil. Nós temos que estar atento com o financiamento do pagamento do endividamento da cidade de Niterói. Que já beira, Bruno, fala isso sempre, 800 milhões. Chegando a 1 bilhão. Como pagar 1 bilhão? Só vai pagar 1 bilhão adensando. Por isso, está correta a preocupação de todos com o adensamento de Niterói e com a verticalização. Porque só através do crescimento de PTU nós vamos pagar as dívidas que os próximos prefeitos terão que pagar em nosso nome. Obrigado, vereador Palma. Por favor, deputado Flávio Serafim quer fazer uso da palavra. Talíria vai falar ou você abriu mão? Talíria está na frente. Então, por favor, a vereadora Talíria. Eu peço desculpa, gente. Você não sabe como é que é constrangedor estar aqui para poder garantir o tempo, garantir o tempo de todos e é difícil isso. O tempo, ele tem prazo, ele tem limite. Por favor, vereadora. Vou tentar falar rapidinho para a gente seguir. Boa noite a todas, todos. Acho que eu tenho falado isso nas audiências todas e me parece que muitas das questões que surgem em diferentes audiências surgem nas diferentes áreas da cidade. Porque eu acho que a primeira questão que a gente tem que conversar e dialogar é que o plano diretor traz no bojo dele que cidade queremos. É uma cidade verticalizada? É uma cidade adensada? Ou não? É uma cidade que urbaniza áreas com ocupações já consolidadas? Ou não? É uma cidade que se preocupa verdadeiramente com manter áreas de preservação permanente? Ou não? Eu acho que são questões que envolvem as diferentes áreas da cidade. Eu queria pontuar porque eu acho que quando a gente pensa em Niterói que, embora seja uma cidade com um dos maiores índices de desenvolvimento humano, com um orçamento altíssimo, é uma cidade que carrega em si uma série de desigualdades. Isso é parte de uma má distribuição de renda, com uma diversidade territorial, com desigualdade social e econômica. Eu queria trazer, então, alguns pontos daqui da região oceânica que eu acho que a gente tem que avançar na conversa. Avançar na conversa com propostas, objetivas. E eu acho que muitas das pessoas daqui já trouxeram essas propostas. primeiro que eu acho que a gente tem que discutir a questão do argumento ambiental. Porque, por exemplo, por um lado, pelo que eu estou entendendo, a Lagoa de Piratininga, por exemplo, tem uma redução da sua área de especial interesse social da ocupação já consolidada das pessoas que vivem na beira da Lagoa. Então, com uma justificativa ambiental. Por um outro lado, esse embrólio da Lagoa de Itaipu é que tem reduzida, não demarcada, uma área de preservação permanente que precisa se discutir. Qual que é a melhor maneira? Eu acho que, por exemplo, é papel do município o zoneamento. Então, embora tenha um embrólio jurídico que vocês estão discutindo, cadê o grupo de trabalho, por exemplo, eu acho que foi encaminhado lá na primeira audiência, acho que isso é uma coisa que tem que se resgatar, é uma proposta de encaminhamento para essa audiência, criar um informe de como está isso. E cabe à prefeitura também dizer o que quer para essa área. Isso pode constar no plano diretor independente desse embrólio jurídico. Para além, por exemplo, da questão da região de Cafubá e Charitas, depois do túnel, por que saiu da Panit, porque isso tem que ser conversado, se a gente tem uma priorização do meio ambiente, isso não pode ir, a gente tem que avançar no debate em torno dessas regiões. Bom, segundo ponto, tentar ser rapidinho, transoceânica. O túnel é uma reivindicação antiga, sem dúvida. Agora, a transoceânica, que é muito para além do que é o túnel, é uma obra para quem? Sete aditivos. Sete aditivos é um contrato que está a mais de 400 milhões. Que, na avaliação, Renato, sinceramente, porque a gente discute não vamos espraiar. Não vamos espraiar. então temos que chegar com infraestrutura porque espraiou. Quando, na verdade, a transoceânica é a possibilidade de aumentar o adensamento e não o contrário. E não o contrário. Não é uma estrutura para a população que chegou. Ela é uma estrutura para concluir. Ela é uma estrutura que pode potencializar um adensamento que não é o que a população quer. E, por fim, eram muitas coisas. Eu não vou ficar aqui demorando, porque eu sei que todo mundo está cansado. Nosso gabinete está à disposição. queria falar do Engenho do Mato para terminar. E, para mim, se repete uma coisa que é gravíssima, que a gente discutiu lá em Jurujuba, e eu acho que o Poder Executivo tem que se pronunciar sobre isso, que é a não escuta da população, que é tomar decisões sérias que mudam características das regiões da cidade sem ouvir quem mora naqueles territórios. é inadmissível, é inadmissível, e discutir plano diretor para terminar é isso também, que se pense um campo quando já tem lá atrás um projeto dos moradores para aquela região que é diferente do que já está em construção, acredito eu, e espero que esteja errada, e espero que não esteja em construção. Então, acho que esse é, sim, um espaço democrático. Acho que essa audiência aqui, e vou levar essa discussão para os meus camaradas que estão lá presidindo aqui, se mostrou que é insuficiente precisão, e além da audiência pública, quero falar sobre o microfone porque eu participei da discussão que encaminhou como seria, acho que o que se mostrou aqui é que precisa de mais audiência pública na região oceânica, porque a população está mobilizada, está mobilizada, eu sei que é um calendário exaustivo, que estão todos se empenhando, mas é fundamental que a gente dê conta, dê conta de discutir as questões tão sérias aqui levantadas. Boa noite, desculpa aí o passar do tempo. Eu queria pedir desculpa à diretora Sheila, que já está presente aqui, pedir ao deputado que seja breve, porque nós pactuamos que foi essa tese 22, ela nos deu mais 20 minutos, nós já estouramos os 20 minutos, e ainda tem o senhor e o vereador Pipico para falar, por favor, deputado. Oi, não estou vendo aqui a diretora, peço desculpa, eu estive aqui hoje de manhã visitando a escola, vendo como é que está a situação aqui da rede estadual, coincidentemente, culminou. Bom, boa noite a todos e todas que resistiram até agora. Antes de começar a entrar no conteúdo, eu só queria registrar, Barandia, quando você vem para uma audiência como essa, acho que você tem que ter mais escuta e paciência com a população, não dá para você pegar três falas da plateia e dizer que estão mentindo e agir de uma forma que eu achei até grosseira, eu acho que não é esse o papel do poder público que a população espera, independente de discordar ou concordar da prefeitura. até porque você colocou, por exemplo, na fala do Fernando Tinoco, de que ele pegou e leu o meio artigo como se quisesse manipular. Quem leu toda a proposta que foi acumulada até agora sabe que a prefeitura, por exemplo, coloca dentro dos cenários a previsão de construção de 11 mil novas moradias. Sabe que, por exemplo, esse artigo que você destacou e que você terminou de ler fala de áreas mais distantes da infraestrutura, mas que a prefeitura tem apostado numa linha que você já defendeu em várias audiências públicas de verticalização nas áreas mais próximas aos corredores viários. Então, isso são debates que estão abertos na cidade, que as pessoas vêm aqui e colocam sua preocupação, não porque estão querendo manipular, porque estão querendo admitir, porque estão querendo debater os rumos da cidade. E você, como representante aqui do prefeito, deve respeitar as pessoas que estão vindo aqui debater. Isso acho que é a primeira coisa que eu queria destacar. Segundo lugar, eu queria apontar uma preocupação que a gente tem tido com a região oceana e que a gente tem trabalhado para no próximo mês tentar resolver lá na Alerj, que é, a gente acha que a Transoceânica criou um novo nó ao jogar todo o fluxo para charitas. Nós estamos tentando aprovar um projeto de lei que obrigue a todos os lugares que têm linha seletiva ter a linha social também, pelo menos, oferecendo o mesmo número de vagas do que seletivas. Significa a possibilidade de abrir umas 10 mil vagas de barca comum em charitas, que é uma região complicada porque também tem questões ambientais ali, ou seja, não dá para imaginar que ali vai ser um barcão como é no oceano de Niterói que não tem condições ambientais de ser. Isso é uma preocupação que desrespeita toda essa questão da mobilidade da região oceânica que, na nossa avaliação, é difícil de resolver estruturalmente porque tem um gargalo ali em charitas. Outro ponto, a falta de áreas de especial interesse social novas para receber novas habitações de interesse social na região oceânica. por quê? Porque na cidade inteira você tem essa demanda. Se o governo não faz o exercício de se antecipar, demarcar e apostar que ali vão ser construídas as novas habitações de interesse social, acaba que você tem a pressão por loteamentos, por áreas que não estão demarcadas. Aí você tem o que o pessoal chama de ocupações irregulares, etc. ou a prefeitura fomenta, delimita e coloca quais vão ser as áreas de especial interesse social ou a pressão vai crescer por fora do que a prefeitura está apontando porque existe permanentemente a necessidade de habitação de interesse social ou acha que vai crescer 11 mil casos na região oceânica como está apontado e não vai ter nenhuma casa de especial interesse social querendo vir para cá não vai ter demanda de força de trabalho esses próprios operários que vão vir para cá construir isso não vão estar fazendo isso. Isso é mais um ponto. E para concluir eu gostaria de apontar a questão da Lagoa tem realmente uma contestação jurídica a ADEME uma construtora aqui de Niterói entrou com uma ação mas isso a gente está tentando resolver também na LERJ porque a ampliação da Serra da Tiriga foi feita por decreto o parque foi criado por lei e ampliação por decreto as construtoras questionaram isso isso está na justiça mas não está resolvido a área não foi excluída permanente do parque a área foi excluída sim do plano diretor proposto pela prefeitura encaminhado para a Câmara de Vereadores mas não foi ainda conclusivamente retirado do parque e mais nós estamos trabalhando na ALERJ para que isso retorne então para concluir eu gostaria de ser bastante objetivo e que a prefeitura siga a posição que foi apresentada pela subsecretária do meio ambiente e encaminhe a Câmara de Vereadores um documento fazendo a modificação incluindo a defesa da área da Lagoa que está prevista inicialmente no decreto que ampliou a Serra da Tiririca porque caso contrário o que a prefeitura vai estar fazendo não é respeitar um posicionamento legal da justiça o que a prefeitura vai estar fazendo é se posicionando politicamente pelo fim da preservação do entorno da Lagoa Obrigado, deputado Com a palavra o vereador Sandro Araújo naquele microfone ali Vereador, fala daquela posição ali que é a melhor tomada Por favor Vereador Primeiro queria agradecer a diretora que me concedeu esses três minutos eu prometo que vou ser disciplinado com os meus três minutos Primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro aqui não só para as autoridades mas para todos nós é que as características de cada região devem ser respeitadas para qualquer elaboração de plano qualquer elaboração de política pública eu acho que essa região tem suas características próprias tem uma personalidade própria e nada deve ser feito sem a participação massiva e intensa da população e da sociedade local eu sou um defensor disso acredito piamente na vocação por exemplo do Engenho do Mato sua vocação rural e sou defensor da implantação desse parque rural com as suas características de parque rural de verdade eu acho que campo de futebol eu sou defensor do esporte também mas eu acho que não cabe ali de forma alguma existe uma lei de implantação do parque rural que a gente tem que fazer essa lei ser cumprida na implantação desse equipamento e eu acho que uma das coisas mais importantes que devem ser debatidas no decurso disso é a questão da mobilidade urbana aproveitando o Renato aqui eu posso me considerar um ciclo ativista de verdade ando de bicicleta pela cidade toda mas não só as bicicletas acho que a gente tem que trabalhar firmemente pela mobilidade urbana e é uma coisa que falta na região oceânica falta em boa parte de Niterói e eu acho que o caminho é esse então queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de falar aqui no finalzinho diretora muito obrigado e comprometo a dar essa palestra aqui para a senhora muito obrigado boa noite boa noite obrigado vereador com a palavra o último orador o vereador Pipico bom eu vou ser bem rápido primeiro parabenizar a mesa e sobretudo a população aqui dessa região de Itaipu porque a gente teve uma audiência pública com mais de 300 pessoas onde mais de 70 moradores fizeram uso da fala contribuíram de forma efetiva que é isso que eu acho que a gente busca aqui a gente enquanto parlamentar que ao fim ao cabo vai dar consequência e poder incorporar na lei todas as propostas que estão sendo feitas tanto aqui em Itaipu como nas diversas regiões para a gente é muito importante ouvir mais do que qualquer outra coisa mais do que querer fazer palanque político de uma audiência pública é ouvir de forma concreta o que vocês têm para sugerir para que a gente possa estar incorporando o plano eu acho que aqui em Itaipu vocês deram um exemplo é normal é natural a demanda reprimida é muito grande toda a região o plano diretor ele tem aí 15 anos de defasagem da revisão desde 2002 que o plano diretor era para ter sido revisado e a gente agora vem fatendo a oportunidade fico feliz quando eu vejo o Paulo dizer que essa rodada essas audiências públicas agora são tão participativas como foram a do João Sampaio em 96 que já cansei de ver elogiar aquele momento então acho que é fundamental a presença a participação e pode ter certeza eu me somo com a primeira parte da fala do Bruno chegar aqui e dizer que isso é uma audiência proforme ninguém aqui está até essa hora aqui para perder tempo tanto vocês quanto a gente que é parlamentar está aqui exatamente para que a gente possa ouvir e dar consequência a todas as propostas que vocês estão colocando aqui para a região e vocês podem ter certeza que o nosso mandato está à disposição eu vivo nessa região aqui há mais de 40 anos e a gente está à disposição para poder acolher e acatar da melhor maneira possível para que a região oceânica e toda a cidade continue avançando e seja sendo um bom lugar para viver e morar então obrigado 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 vereador Pipico vereador Tratino se me permite só um breve registro com base no que foi colocado pelo deputado Flávio Serafini não foi evidentemente minha intenção mas se eu passei a impressão de ter sido desrespeitoso eu queria registrar publicamente meu pedido de desculpas para o Fernando Tinoco de vez em quando eu preciso falar um pouco mais alto principalmente quando alguém fala ou atrás de mim ou nos meus lados aqui e aí se eu falo mais alto e eu estou discordando a pessoa pode ter suado como de respeito quem me conhece sabe que não é da minha natureza isso então se eu passei essa impressão eu peço desculpas ao Fernando Tinoco obrigado senhores foi esquecido um óculos aqui na linha na linha da frente aqui ó vai ficar no meu gabinete é o gabinete de Bruno quem sentir falta queria agradecer a professora Sheila Tawil pedir desculpas pelo abuso e pedir ajuda dos participantes que a única intenção minha é fazer ouvir e pra ouvir as pessoas tem que respeitar os prazos pra que todas as pessoas tenham condição de falar essa é a minha única força é o meu único esforço boa noite obrigado obrigado